E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, a gente tá com o segundo episódio do UFC Modo Carreira, beleza? A gente já tá aqui na semifinal do Ultimate Fighter, beleza? Então agora é só esperar o loading pra treta. Bom, vamos pular cutscenes. E vamos para a luta, cara. Aí está o nosso adversário, mano. Beleza, vamos lá então. Ó, o golpe já entrou muito bem. Galera, eu só coloquei o som pra não ficar comentando muito, tá? É porque eu não consigo me concentrar enquanto eu jogo. Falar, né? Desculpa. Bom, mas mano, a gente já tá começando tomando porrada sem necessidade, né? A gente tem que dar porrada, ó. O cara já sentiu, já sentiu, já sentiu. Acabou! Meu Deus, olha esse golpe que a gente deu no cara, velho. Nossa, não deu nem graça, mano. Olha isso! Nossa, eu fiquei com dó do cara agora, sério, mano. Nossa, coitado, velho. Beleza, estamos quase no nível 1, mano. Ah, já estamos na final, mano. Que bom, cara, que bom. Então vamos então. Galera, não sei porquê, mas a gente já tá na semifinal. Porque eu tinha feito um vídeo que eu tinha feito duas lutas também, só que o YouTube excluiu, cara. Não sei o que aconteceu. Bom, mas isso já é passado, agora a gente tá aqui, beleza? Pra vocês que não viram o gameplay que eu postei de Sunset Overdrive há poucas horas atrás, eu vou colocar o... Você fez isso para o final. Você fez isso para a final. Eu sabia que você ia. Você fez isso para a final. Não se preocupe, você fez um fomem, mas o mais um é o próximo. Fique seu cuidado. Vamos te dar de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. Obrigado, cara. Uriah é aqui. Você fez isso para o final. Seja claro que você está ficando fomem no final. Isso é o mais importante. Isso é para todos os estados. Seja bem, faça bem, e se fomem bem. E se fomem bem. Beleza Vamos exibir a luta final Aí está o nosso adversário, galera Ele luta Taikendo Já ganhou sete lutas e empatou duas Ou perdeu duas Bom, beleza Então vamos fazer o treinamento aqui Vamos lá Treine golpes de clinch Beleza Beleza Muito boas as cotoveladas Ah, errei Continua assim Luta em pé avançada Ok Acho que é só chute É só chute Olha esses golpes aqui O cara não está deixando a gente golpear não Porra, vem pra cá Vai lá, velho Manda ver Continua assim Ai, que filho de uma vagabunda Continua, vai lá Mais três segundos Anda Olha isso, mano Toma Ah, não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada, velho Faixa azul, mano Que bosta Vamos treinar boxe então, galera Bem veloz Agora o saco de areia está se mexendo Ah, errei de novo Meu Deus, eu não estou me concentrando O cara Aê Conseguimos Vamos pra luta agora Finalmente Beleza Vamos melhorar o nosso maluco Mano, agora a gente precisa melhorar Soco Perna Ah Vou deixar igual aqui Soco Aqui Vamos deixar 67 Será que dá? Não, não dá Vamos tirar uma dessa Por aqui Beleza Estamos prontos para ir para a luta Vamos lá, vamos lá Pular cutscene A cutscene do UFC Ela é sempre a mesma coisa Ela vai falar que você está na final Você está no UFC Vai mostrar a luta É chato, cara Bom, mas se vocês quiserem que o cutscene Deixem aí nos comentários Que eu vou deixar a cutscene É óbvio, né, mano? Cara, o load do UFC é muito longo É muito longo, velho Finalmente Beleza Vamos lá Vamos lá E está valendo Começou a treta porrada Não podemos perder, cara O cara é safado Já sentiu e acabou? Acabou? Não, velho Ai, que danado O cara já tinha sentido Protege, protege O cara está sentindo demais a cabeça, gente E o soco do Superman E mandou o Superman Bande certeiro Mandou aquele Superman Bande Meu querido Ai Manda o chute circular Mas é Agora um chute circular na cabeça Outro soco Super-Homem Fortíssimo Blood Boqueou o soco É o soco do Super-Homem Bom chute Na troca de golpes Essa ajoelhada Ia ser de nocaute Belo volei Pelo jeito Está piorando Do corte Ai Ele está sentindo de novo Mais um filho da puta Leveu o chão Está se levantando Acertou a cabeça Não tem um sábio Meu Deus Está o osso De acertar esse cara Não acerta o Superman Foi um Superman Punch Muito bom Bloqueio Acertou a cabeça dele Com o engancho Outro soco O cara não cai Ixi Sai 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 do canto Seu Verme Nossa o cara Ficou Travado O corte piorou bastante E a luta pode ser interrompida a qualquer momento E manda um Superman Parte 70 E acabou No final do primeiro round Faltando 3 segundos Galera Acabamos com o cara Velho Nossa Olha esse replay Mano O cara caiu que nem bosta Olha o corte que o cara estava também Né mano Ergue o nosso braço juiz Para a gente finalizar o vídeo Vai Olha o corte do cara Mito lendário Vitória por nocaute Beleza Chegamos ao nível 1 Vamos voltar lá Estamos no UFC galera Aí fechou Voltar para a academia Nossa mano O cara caiu que nem bosta mesmo Velho Volar o corte do cara Volar o corte do cara Volar o corte do cara Mano Mano Parece que a veia do pescoço Esse cara vai explodir Beleza então galera Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Beleza Bom Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Fui E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal